Horta em Vasos do Ricardo Sorteio de sementes no canal Horta em Vasos do Ricardo Vamos participar pessoal! Olá pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Horta em Vasos do Ricardo Eu fiz um sorteio quinta-feira Só que devido a algumas coisas que saiu errado A numeração, muitas pessoas colocaram o número 1, quero ganhar sementes Número 3, número 10, do 20 pulou para o 50 Depois do 50 pulou para o 200, até o número 500 Aí vou ter que fazer outro sorteio de forma diferente Aí a regra do sorteio vai ser, você não precisa colocar número nenhum É só, basta escrever aqui embaixo, no comentário, quero ganhar sementes Só basta escrever, quero ganhar sementes Que eu vou dar o número por ordem de comentário Quem comentou primeiro vai ser o número 1 Quem for o segundo, dois, três, assim por diante Assim, a melhor forma de organizar, cada um tem o número correto Porque existem muitos buracos entre um número e outro Tipo, não tem o número 15, 16 Se eu sortesse esse número, vou ter que fazer outro sorteio Vai ficar muito confuso Então o sorteio vai ser dessa maneira Agora, aí quem ganhar vai poder escolher 10 Das sementes que estão por aqui Pode escolher qualquer tipo de semente Vai ser 10 variedades diferentes que o ganhador vai poder escolher O sorteio vai ser dia 4 de junho No domingo, lá para o meio dia Vou fazer um sorteio ao vivo E o sorteio vai ser através de um aplicativo de numeração de sorteio Essas são muitas variedades de sementes que a pessoa vai poder escolher Tem manjericão Couve-manteiga da Georgia Couve-de-broxelas Quiabo, Santa Cruz Quiabo do Amarelinho Cebolinha verde Machixe Amor perfeito Dária, girassol do outono Tomate Carolina Esse tomate aqui tem do cereja rubi e ubi Tomate do amarelo Tomate maçã São marzano A babinha de tronca Babinha brasileira Babinha variada mini Rúcula Tem essa daqui que é a capuchinha Que ela é comestível Você pode comer as folhas dela É comestível Chicória Tomilho Manjericão do vermelho rubi Rabanete Cenoura Pimentão amarelo Alho porol Beterraba Repolho Repolho do roxo Melancia Abobinha Cebola Pepino caipira Pepino de conserva Ervilha itapuã Rúcula Agrião do seco Alface mimosa da vermelha Tem isso daqui Alface americana Alface mimosa Alface lisa Alface crespa Nabo Erva doce Geló Berinjela Beterraba 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 Está repetindo Espinafre E mamão papai Do Havaí Olha quantas sementes Você pode escolher De todos que estão aqui O ganhador pode escolher Dez variedades diferentes Que eu vou entregar Pelo correio E pelo Sedex Totalmente grátis Cortesia do canal Lembrando que esse sorteio Só vai ser válido Aqui no Brasil Fora do Brasil Eu não vou poder entregar Vai ser válido Só na região brasileira Quer moleza maior do que essa? Esperar o sorteio Totalmente grátis Você vai ganhar Várias espécies De sementes diferentes Se você gostou da dica Deixe seu gostei Compartilhe na rede social Se inscreve no canal E boa sorte pessoal Também eu vou deixar Aqui embaixo na descrição Tem todas as minhas Redes sociais Tem Instagram Tem Facebook Tem o grupo do Facebook Tem o WhatsApp Tem o Twitter Tem várias redes sociais Que você pode seguir lá O grupo do Facebook Que também está bombando Mais de 100 pessoas Querendo participar todos os dias Obrigado pessoal Que está querendo Mostrar sua horta Trocar ideias De informação Que lá está sendo Bastante bacana Valeu pessoal Até o próximo vídeo Falou E não esqueça da frase correta Essa frase aqui Quero Quero ganhar sementes Essa frase correta Tchau pessoal E boa sorte no sorteio E boa sorteio E boa sorteio Tchau E boa sorteio E boa sorteio A CIDADE NO BRASIL